Ai, eu já tô doidinha aqui, já tô louca. Será que a Tati vai querer me contratar mesmo? Gata, acho que a senhora vai ter que malhar um pouquinho mais. Diego, mas eu tô nervosinha já. Você acha, meu filho, que eu vou conseguir falar com a Tati? Acho que vai. Será que ela vai querer me contratar? Tu acha que eu tenho um perfil? Dança aí um pouquinho pra eu ver. Deixa eu mostrar pra você. Você acha que eu tenho um bumbum empinado? Se ela não contratar, eu contrato. Vamos lá ver ela. Oxe, menino e menina, diz aí que eu consegui, mulher. Eu tô nervosíssima, mas você tá, Tati, minha querida. É a primeira vez que tá vindo a Fortaleza? Primeira vez. Olha pro meu corpo. O que é que você acha? Eu posso ser sua dançarina? Deve, você tá super esbelto. Que conversa é essa? Mas eu posso fazer o teste pra ver se o que você acha de mim? Pode fazer? Então pronto, gente. Vocês vão ver agora que não pode contar. Deixa, senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Quadradinho. Pararatibum, pararatibum, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou. Pararatibum, 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 senta, 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 senta. Então Pedro, vamos curtir agora a Tati aqui em Fortaleza, meu bem Fechando, horrorizando Aí tá certo Sentar agora eu vou Pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta A Tati, ela arrasou essa festa do baile das estouradas É um estouro É um estouro mesmo É estourada Agradecer a presença de todo mundo Muito obrigada pelo carinho de vocês Na próxima, se Deus quiser, vocês estarão com a gente Tá aí, dança aí que a gente quer te ver Pararatimbum, pararatimbum, eu vou Beijo Pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou